Tamba Tajá Tamba Tajá me faz feliz Assim o índio carregou sua mancoxi Para o roçado, para a guerra, para a morte Assim carrega o nosso amor, a boa sorte Tamba Tajá Tamba Tajá Tamba Tajá Tamba Tajá Me faz feliz Que meu amor me queira bem Que seu amor seja só meu de mais ninguém Que seja meu, doido meu de mais ninguém Tamba Tajá Me faz feliz Que mais ninguém possa beijar o que beijei Que mais ninguém escute aquilo que escutei Nem posso olhar dentro dos olhos que eu olhei Tamba tá já Tamba tá já